Professoras e professores estão trabalhando duro para se adaptarem a darem aulas presenciais e online durante a pandemia. É importante reconhecer nossas professoras e professores, já que essa é uma experiência nova para todo mundo. Nossas professoras e professores precisam de apoio extra durante esses tempos estressantes. Aqui vão algumas maneiras de apoiar sua professora ou professor. Mande um e-mail agradecendo a professora ou professor da sua criança. Essa é uma boa maneira de reconhecer o trabalho duro dela ou dele. Organize eventos sociais com as professoras e professores da sua escola. Professoras e professores podem se sentir solitárias e isoladas, então conectar pode ser uma boa maneira de mostrar apoio. Eventos podem ser um jogo social ou um grupo de apoio para compartilhar experiências, desafios e sucessos que estão passando. Organize uma rifa virtual onde professoras e professores podem ganhar contos para o sorteio de de um cartão presente.